A Lançante, deputado estadual, marcando presença ao lado de Zé Ronaldo, ex-prefeito de Félix Santana e pré-candidato ao governo do estado, em rodada de entrevista aqui na AFM Santo Antônio Jesus. Deputado, mais uma vez, presente em Santo Antônio Jesus, ao lado do provável candidato à sucessão estadual. Ah, com certeza. Sou candidato à reeleição, lógico que é deputado estadual, vou em busca do terceiro mandato, estou aqui com Humberto Leite, Chico de Dega, diversas lideranças, Jorge Ribeiro, André Zé de Noé, muitas pessoas acompanhando aqui o nosso candidato a governo do estado, que é o Zé Ronaldo, que está fazendo essa entrevista, que as pessoas precisam conhecer mais. Estão tendo a oportunidade de conhecer o Zé Ronaldo, deputado por três vezes, deputado estadual, mais uma vez como deputado federal, quatro vezes prefeito da segunda maior cidade do nosso estado, um gestor testado e aprovado por todas essas vezes, e agora está tendo a oportunidade de se apresentar a todo esse povo da Bahia. E aí eu sempre digo, quem conhece o Zé, vai votar no Zé, porque Zé provou, foi testado, aprovado, tem muitas coisas que ele pode fazer, e eu não tenho dúvida que a Bahia vai poder escolher bem. O nome de ACM Neto já vinha sendo costurado há bastante tempo. Diante de sua desistência, essa lacuna passa a ser suprida por Zé Ronaldo. Não haverá problema no que tange a transferência de votos? Não, absolutamente. É como eu te disse, Mascarenhas, as pessoas vão ter oportunidade de conhecer um pouco da história, da gestão, de como é esse homem, um homem de família, um homem probo, um homem que teve todas as suas contas aprovadas e aprovadas sem ressalvas. As pessoas, os políticos sabem o que é ter uma conta aprovada no Tribunal de Contas do município, ainda mais quando é aprovada sem ressalvas. Então, essas pessoas terão essa oportunidade. O ACM Neto sempre disse que o exemplo que ele tinha na vida política, além do avô dele, era também o José Ronaldo, por ser um homem extremamente competente no que faz. Deputado, recentemente se realizou aqui, na comunidade do Multum, em São Antônio Jesus, a Feira de Saúde e Cidadania. E no último final de semana, em São Miguel das Matas. Como é que foi a receptividade do povo sãomiguelense? Ah, já pedem outra, né? A gente, a última vez agora, depois de São Miguel, no domingo, nós fomos para Amargosa, junto com o vice-prefeito Eliseu e o vereador Diego Messeis. E a gente tá rodando a Bahia. As pessoas pedem, a gente falta é agenda, viu, Mascarenha? A gente falta agenda pra levar esse grande trabalho que é a nossa unidade móvel de saúde. Mandar um beijo também aqui pra minha querida amiga Negaju, que sempre presente nos eventos, cobrindo todos os eventos que acontecem aqui em Santo Antônio Jesus e na região também. Nas suas andanças, seja na capital, seja no interior, novas adesões ao seu projeto político. E com relação à reeleção, como está sendo a sedimentação de apoios? Trabalhando. A gente tem seis meses ainda, a gente não para de trabalhar e estamos trabalhando cada vez mais. Agora intensificamos mais esse corpo a corpo, porque é uma pré-campanha, né? Faltam menos de seis meses pra que a gente possa colocar o nome à disposição das pessoas. E tenho certeza e espero muito que as pessoas possam realmente renovar esse mandato, que é um mandato a favor da população da Bahia. A TV Ságio Gazeta do Reconvo agradece, o espaço que fica aberto aqui, as suas considerações sinais. Eu que agradeço mais uma vez essa cobertura aqui do entrevista, que parece que se transformou numa reunião, num comício aqui, com a presença já fortalecida aqui em Santo Antônio Jesus, de Zé Ronaldo, com essa companhia aqui do nosso ex-prefeito Humberto Leite, ex-prefeito por duas vezes, nessa caminhada com o grupo Beija-Flor junto com o Zé Ronaldo.